Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao programa Comunidade Urgente, aqui na tela da TV Alternativa, Rede Gazeta, no canal 19.1 e também na internet. Vamos aos destaques da edição de hoje. Manifestantes bloqueiam o trecho da via expressa em São Luís após atropelamento de adolescente. A operação da Polícia Federal mira grupo criminoso que fraudava licitações na área da saúde no Maranhão. Mulheres participam de curso no setor da construção civil em São José de Ribomar. E você vai ver também um passeio histórico pela Fonte das Pedras, na capital maranhense. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Olá, eu sou o Elito Oliveira e cheguei aqui com as principais informações do dia da região metropolitana de São Luís e do interior do Estado. Para você que está aí acompanhando a nossa programação. Muito obrigado desde já pela sua companhia, pela sua audiência. E você também pode participar do nosso programa. É muito simples. Envie fotos, vídeos ou até mesmo áudios. Relatando aí algum problema que você está vendo pertinho da sua casa, sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Ou até mesmo é algum ponto da sua cidade que você passou e fez o registro. E manda aqui para a gente. O nosso WhatsApp está aí na sua tela. Se preferir, você também tem a opção de apontar a câmera do seu aparelho celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu televisor. Participe do Comunidade Urgente. Moradores de comunidades, as margens da Via Expressa, em São Luís, realizaram na manhã desta quarta-feira um protesto em um trecho da via. Eles bloquearam a pista nos dois sentidos e atearam fogo em pneus. Você vê aí as imagens, né? A manifestação foi para reclamar da falta de iluminação pública na via, o que deixa o local mais arriscado, principalmente para os pedestres, que são os principais que sofrem aí na travessia. Na noite de terça-feira, um adolescente foi atropelado no mesmo trecho onde ocorreu o protesto. Daniel Carlos Pinheiro Alves, de 13 anos, voltava da escola e foi atropelado quando atravessava a Via Expressa. O motorista causador do acidente fugiu, abandonando o veículo no local. O veículo que tem placas de São José de Ribamar. O adolescente foi levado em estado grave ao Hospital Municipal de Jauma Marques, o Socorrão 1, no centro de São Luís. Por causa do protesto de hoje, o trânsito ficou bastante lento na via. Olha só as imagens aí, muita fumaça, fogo nos pneus, as comunidades ali, as margens da Via Expressa se manifestando, né? Reclamando aí de alguns condutores que passam ali, utilizam a Via Expressa com muita velocidade. E também pela falta de iluminação na via. É a falta de iluminação que realmente deixa os condutores com baixa visibilidade. E olha, a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento, a CEMAPA, lançou o edital para a contratação de 45 bombeiros civis e formação de cadastro reserva para mais 45, pelo período de 26 meses que eles vão atuar no âmbito das feiras e mercados municipais de São Luís. A remuneração é de R$ 1.690 e a carga horária de 36 horas semanais. As inscrições ficarão abertas no período de 21, começa agora, dia 21, próxima sexta-feira, e pode ser feita até o dia 23 de outubro de 2022, exclusivamente pela internet. O edital, como todas as informações, está no site, anote aí, www.sauluis.ma.gov.br.c.mapa. Você que quer fazer parte, quer participar desse seletivo, não perca tempo, corra lá para a internet, para o portal da Prefeitura de São Luís, e comece lá ver as informações que estão no edital. No próximo bloco, Operação da Polícia Federal Mira Grupo Criminoso que fraudava licitações na área da saúde no Maranhão. E você vai ver também, mulheres participam de curso no setor da construção civil em São José de Ribamar. Tudo isso e muito mais, no próximo bloco. Música Música